Brasil é hoje, dia do pessoal dar aquela caprichada na arquibancada lotada do jeito que a gente gosta Gravado espetacular, grandes craques pra fazer o espetáculo do futebol O bicho vai pegar, você é o nosso convidado, a nossa convidada na terra da EA Sports Ao vivo exclusivo, tá chegando a hora Quem vence, quem perde, já já Fala galera, beleza? Aqui na capital espanhola em Madrid, time das metropolitana é o palco do jogo Com exclusividade a EA Sports conta tudo pra você Com Gabilani na narração e comigo o comentarista e grande amigo Caio Ribeiro A expectativa é a melhor possível, Espanha contra o país de Gales Vamos esperar uma boa partida de futebol, disputada na bola e sem confusão Fica sem ela a Espanha Olha aí o time da Espanha Tem o mais e bom no gol Carvajal tá pronto pra jogar com o Gaiá, são os laterais Fernandorres começa com o Earsábal, eles jogam abertos Álvaro Morata comanda o ataque Jogo parado, impedimento confirmado Jogando, fora de casa, time pronto escalado Álvaro Morata Avian Carvajal Rodrigo Que metido de bola, quero ver Aqui não, o goleiro voa pra pegar Esgandeu batido Tira da linha do jeito que dá Chicotada na cara dela, passa perto pra fora do gol Pegou muito bem de vôlei Se sai um gol, a galera tinha que sair do estádio, pagar o ingresso e voltar de novo Deu bote, ela sai, arremessou Ramsey Faltou o capricho, garotão, viu de graça Morata Merino Posse de bola perdida Pode partir, tem espaço Bela defesa, espalma pra longe Quem sabe esse escanteio é a chance que estava faltando A torcida Gol De quem dominava o jogo e enfim abre o placar O gol estava amadurecendo, estava na cara que ia sair E acabou saindo nessa bela jogada Tá aí o replay, boa cobrança de escanteio pra área O companheiro estava bem posicionado E não desperdiçou o lance de cabeça 1 a 0 Vai recomeçar o jogo Cruzou, primeira trave E é isso, acabamos aqui com a jogada Carvajal O final do primeiro tempo se aproxima Vitória parcial apertada da Espanha, Caioba O 1 a 0 é justo, mas ainda tem muito jogo Agora é ir pro vestiário com a vantagem E tentar matar o jogo logo no segundo tempo O árbitro dá só mais um minuto de jogo E é fim do primeiro tempo A vida ao árbitro começa a etapa complementar Últimos 45 minutos Vamos ver como os times se comportam Sem falta, recupera na área Olha quem tá aí, Cai Mandou bem na primeira etapa, não? O gol que ele marcou fez toda a diferença no placar do primeiro tempo Milani, claro que eu vou dizer que ele tá bem em campo Capricho, meu filho Aqui não, agora não O doblete estava pronto Vem a defesa, Caiu Se recuperou daquele gol que sofreu Pode ganhar mais confiança agora Bateu Vem o escandemário Defendeu Sensacional a defesa Uma cabeçada saiu muito boa Mas ele buscou que tá com os reflexos em dia Tira a bola na dividida Aparece pra cortar o passe na área Que maravilha Marcação alta buscando o erro do adversário Toque no Merino Pra fazer Defendeu, tem rebote Joga simples e tira dali Merino Pressão, recupera a bola no ataque Boa bola pra correr O goleiro defende Olha a sobra Dominou o cruzamento Tem marcação Salva o goleiro Era perigosa Alvador Harry Wilson Tocam de lado com paciência Esperando a brecha pra empatar Vai sair no empate Não passa na defesa Toma a bola no ataque Não quis saber Olha que troca legal entre arquibancada e jogadores em campo Linda festa Todo mundo jogando junto E os jogadores não decepcionados Tão ganhando e seguem o campo de ataque Tão querendo o jogo Que defesaça Milani Impediu o gol Que praticamente fecharia o caixão Tá quase no fim Mas graças a ele O time ainda pode sonhar com o empate 44 minutos Vai subir a placa de acréscimos Aponta o centro do campo Arbitragem Serra A Espanha venceu Quero ouvir o Caio Ribeiro Uma vitória apertada Que valoriza a personalidade desse grupo Luga Souberam se segurar no final Pra garantir o bom resultado No destaque Que atuação individual Caio O time ganhou E ele meteu o gol Vilani Então não dá pra criticar Mas ele perdeu algumas chances hoje E isso podia ter complicado o jogo